Desembarque em uma frequência perto de você. Sejam muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E no vídeo de hoje nós vamos viajar no mundo das frequências vibracionais. Mas antes nós precisamos entender o que isso significa. E existem muitas frequências da realidade, mas a maioria das pessoas não percebe isso. Todas essas diferentes frequências da realidade os ajudam a lembrar de recordar suas próprias dimensões superiores, que ressoam às frequências mais altas da realidade. Por exemplo, sua frequência tridimensional da realidade é o seu ser humano cotidiano que vive no planeta Terra. As pessoas dentro dessa frequência ainda não estão conscientes de que existem frequências mais altas da realidade em que em seres dimensionais superiores, como os pleiadianos, os antarianos, os arcturianos e os venusianos, esses seres de dimensões superiores vivem na quarta dimensão superior, na quinta e além. Esses seres são muitas vezes o que um ser humano pode chamar de eu superior dimensional. Seu eu dimensional superior ressoa com a quinta dimensão e além. Assim como o oceano tem diferentes frequências de água em diferentes partes do mar, todos os seres humanos têm diferentes frequências de realidade dentro do seu eu de dimensão superior. É possível conectar-se e comunicar-se com seu eu superior dimensional. E frequentemente você faz durante o sono ou meditações dimensionais superiores. Infelizmente, seu cérebro tridimensional geralmente não é capaz de lembrar muito dos seus sonhos, pensamentos, experiências e memórias de dimensões superiores. No entanto, se você deixar de lado um certo tempo e lugar em que poderá colocar sua consciência em um estado mais alto de meditação, com a prática poderá desenvolver relacionamentos com seu próprio eu de dimensão superior. Ao ir ao mesmo lugar, ao mesmo tempo regularmente, você realmente criará um campo de energia. Dimensional mais alto, no qual você chama, ao se juntar ao seu eu superior, dentro do seu próprio estado superior de consciência. Você também pode lembrar do que ocorreu em suas excursões ao seu eu superior, mas geralmente precisará documentar o que experimentou, pois a sua mente tridimensional pode não ser capaz de se lembrar de suas experiências dimensionais superiores, a menos que sejam documentadas. Além disso, se você documentar suas experiências dimensionais mais altas, poderá compartilhar suas experiências com outras pessoas. E quando você documenta suas experiências dimensionais mais elevadas, pode compartilhar suas experiências com mais facilidade e até conversar com alguém que teve experiências semelhantes, bem como com outras pessoas que estão apenas despertando para a realidade dimensional superior que existe nos mundos superiores e bem como dentro de sua própria potência cerebral superior e memória interdimensional. De fato, é dentro de suas próprias comunicações dimensionais mais elevadas que você começa a se lembrar cada vez mais sobre suas próprias experiências dimensionais superiores, que muitas vezes estão esquecidas no meio dos muitos desafios em sua realidade tridimensional. Lembre-se de que a sua fé em seu próprio eu dimensional superior, que você será capaz de ter fé em suas experiências dimensionais superiores. De fato, cada vez mais seres humanos comuns estão tendo sonhos e meditações nos quais experimentam alguns componentes de seu eu multidimensional. E à medida que mais e mais seres humanos tridimensionais meditam, pesquisam e acreditam em seu próprio eu dimensional superior, mais e mais os seres humanos que estão vestindo seu corpo tridimensional começarão a se lembrar de seu próprio eu. Que os guia dos planos superiores da realidade da terceira, quarta e quinta dimensões. E talvez você queira visitar essas realidades. Você pode achar que é muito fácil ter essa visita com seu próprio eu do que você imagina. Se você começar a documentar seus próprios sonhos dimensionais mais elevados e suas experiências dimensionais mais altas, poderá encontrar o seu próprio eu de dimensão superior. Bem como alguns ótimos amigos e familiares de dimensões superiores. Nós, os Arcturianos, queremos lembrá-lo que estamos sempre com você. E essa mensagem foi canalizada por Suzane Lee, PHD, e ela é uma buscadora desde criança, onde a sua imaginação ativa levou profundamente a sua vida interior. Ela continua compartilhando regularmente as suas experiências e ensinamentos de Arcturian em seu blog. Esse vídeo é compartilhado com muito, muito amor por Michele Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e se você colocar a opção de todas, você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E por favor, contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do canal. Um beijo no seu coração. Namastê.